As festas de São Pedro atraíram milhares de pessoas a espinho durante o passado fim de semana, para além do programa de animação, que começou no dia 29 de junho, que teve como palco principal a Praça do Mar. A celebração da Eucarística Campal e a tradicional procissão em honra do padroeiro dos pescadores contaram com a presença de uma multidão de pessoas que anualmente assistem estas festividades. Os andores percorreram algumas das ruas da cidade no domingo de tarde, 3 de julho, e na qual não faltou a benção ao mar, feita pelo parco Arthur Pinto, em cima de um barco de uma das companhas de espinho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL